Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só ouvir mostrar É, é, é O que aprendi? A luz de repente, a estrela cadente Chega de repente, não dá pra sentir Além do pagode, só vessa quem pode Quem sabe somar e não subtrair Não sou diamante, sem firme, meranda Não sou turmalina, não é mesmo rubi Por onde eu passo, eu deixo saudade A pérola negra passou por aqui É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só ouvir mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só ouvir mostrar É, é, o que aprendi? Eu sou partideira da pele mais negra Que venho, que chego para improvisar É um partideiro que nunca vacila Entrando na fila, querendo versar Mas dou um aviso que meu improviso É sério, é ciso, não é de brincar Otário com aço, eu mando pros patos Essa anda, eu faço o bicho pegar Segura a mão atrás É, é, sem me exibir É, é, só ouvir mostrar É, é, o que aprendi? Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só ouvir mostrar É, é, o que aprendi? A luz do refeito, a estrela cadena Chega de repente, não dá pra sentir A lei do pagode, só versa quem pode Vem, sabe somar e não subtrair Não sou diamante, sem filha em merada Não sou turmalina, nem medo rubi Por onde eu passo, eu deixo saudade A perula negra passou por aqui Diz aí, gente boa Sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só ouvir mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só ouvir mostrar É, é, o que aprendi Na ferinha da pavula, tem gelói e tem caqui Diz aí, vem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só ouvir mostrar É, é, o que aprendi Com baga, azul, da laranja Engasguei, mas engoli Diz aí, vem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só ouvir mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só ouvir mostrar